E vamos agora, se você quer conhecer um pouco mais do Flutter, você ficou interessado nisso, tudo que a gente está falando, agora você vai saber como começar com o Flutter, com o nosso amigo aí, o Guilherme Quintal. Obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar falando com vocês aqui hoje. Deixa eu só acertar o slide aqui. Então, a minha ideia hoje é apresentar um pouco mais do Flutter. Eu comecei recentemente com ele, realmente como entusiasta, e teve um caminho bem legal que eu gostaria de apresentar para vocês, como a gente pode começar de uma maneira fácil, em um primeiro momento, explicando mais a ideia do Flutter para quem ainda está começando com ele. Então, o que é possível com ele, como está o nosso cenário de desenvolvimento mobile hoje e como o Flutter entra nesse mercado. Então, no momento que a gente começa a falar sobre desenvolvimento mobile, a gente normalmente tem um dilema, que a gente quer entregar o melhor aplicativo possível e a gente quer realmente entregar a visão que foi pensada desde o planejamento desse aplicativo. Então, normalmente, a gente tem, num primeiro momento, desenvolvimento nativo, realmente, onde a gente consegue entregar a nossa visão completa, mas essa imagem aqui representa bastante dos percalços que, às vezes, a gente encontra no meio desse caminho. Então, a gente consegue ali, a gente tem o nosso castelo grandioso, que seria a representação do nosso aplicativo, porém, muitas vezes, o caminho para chegar lá é bem difícil. Normalmente, a gente tem um grande investimento de tempo, dinheiro e, realmente, de recursos. A gente tem equipes muito grandes para conseguir entregar isso em tempo e com a qualidade necessária. E aí, para mitigar esse problema, foram surgindo outras plataformas que a gente tem um caminho bem mais facilitado. Então, através de ferramentas cross-plataforma, onde a gente tem alguns exemplos no mercado, a gente consegue, pelo menos, ter a facilidade no desenvolvimento e começa a manter esse projeto de uma maneira mais fácil. O caminho se torna uma linha reta, mas, muitas vezes, o nosso resultado final não é aquele castelo que a gente queria. E, simplesmente, a gente tem um projeto que entrega um pouco da visão, mas não exatamente o que a gente precisa para representar a nossa marca da maneira correta e com a visão que toda a equipe de planejamento, design e desenvolvimento vislumbrava para aquele projeto. Onde o Flutter se encaixa aqui, então? O que a gente pode fazer para melhorar? A equipe inteira no Google, então, a gente definiu que a gente tinha um espaço para realmente entregar uma solução que seria uma terceira alternativa, onde a gente não estaria focando em desenvolvimento nativo para cada uma das duas, onde a gente teria que manter duas plataformas e nem a gente teria um código interpretado que, talvez, às vezes, não teria a melhor performance possível. Então, o Flutter surgiu como uma terceira alternativa, onde ele é um toolkit de desenvolvimento para que a gente consiga fazer aplicativos nativos e também bonitos em um único código-fonte. Então, aqui são alguns exemplos do que já foi feito, de o que é possível fazer com o Flutter. E quando a gente quer falar sobre Flutter, normalmente, internamente, também quando a gente está falando em eventos, a gente gosta de classificar ele em quatro categorias principais. A gente define que ele é feito para ser bonito, rápido, produtivo e aberto. O que essas quatro categorias representam para a gente? A primeira delas, bonito. O Flutter nos dá total controle sobre todos os pixels da tela. E aqui, o que isso quer dizer? A visão dos designers e toda a parte de UX para representar a marca não é limitada. Realmente, a gente não tem que fazer limitações de decisão de design para que a gente consiga entregar um app em uma velocidade rápida e de qualidade e eficiente. Então, aqui, o Flutter é feito com um conjunto de componentes e widgets que nos facilitam a ter todo esse controle da tela e todo o controle do aplicativo, desde rotas, gestures e tudo mesmo. E a gente consegue representar a nossa visão. E, além disso, para um desenvolvimento mais rápido, para uma prova de conceito, como o Igor mesmo falou, a gente já tem pacote de widgets tanto para Material, no lado Android, tanto do lado Cupertino, para a gente ter essa parte mobile. E, além disso, a gente vai ter os exemplos também agora com o Flutter Web nas outras palestras para a gente avançar mais nisso. Isso é a parte de bonito. Realmente, a gente tem para representar a visão da nossa marca da maneira que a gente pensou. Rápido. Como a gente consegue ter toda essa facilidade e manter essa velocidade? Diferente de algumas outras aplicações com a nossa plataforma, a gente não tem uma interpretação em JavaScript, nem nada, a gente realmente compila diretamente para nativo. Então, a gente tem uma camada, que é toda a parte do framework Dart e do próprio Flutter, que não limita a nossa velocidade no desenvolvimento. Depois que a gente programa em toda essa camada, a gente tem uma Engine, que a gente fez em C++, que usa o Skia, que é o nosso motor, para renderizar todo esse código. Então, aqui, a ideia dele é que ele esteja adaptado para a velocidade do teu display em si. O Flutter roda nativamente a 60 frames por segundo. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem uma animação rodando, ainda tem overlays de texto, botões, widgets, e isso tudo na melhor performance que a gente consegue em cada device. Do lado de produtivo, muitas vezes, durante o ciclo de desenvolvimento, a gente tem várias iterações para que a gente consiga fazer o nosso aplicativo, às vezes a gente sofre erros, e às vezes a gente tem vários ciclos até acertar. Uma das coisas revolucionárias que a equipe criou no Flutter é o que eles chamam de Stateful Hot Reload. O interessante é que o Stateful Hot Reload, ele mantém o estado, mesmo depois de um erro, mesmo depois de mudanças no código, e assim por diante. Então, o que acontece? Sem a necessidade de compilar novamente o código, a gente vai conseguir ir vendo as nossas mudanças em tempo real na aplicação, e mesmo que a gente mude a lógica, por exemplo, aqui a gente tinha um botão que aumentava, incrementava a quantidade de cliques, e sem compilar de novo, a gente mudou a sua lógica para diminuir, e o estado foi mantido, e a gente já é representado direto no aplicativo. E outro pilar muito importante é que ele é aberto. Então, ele é totalmente grátis e open source. Então, a comunidade está ativamente, como o próprio pessoal falou, além da equipe estar sempre escutando, a gente tem uma comunidade ativamente ativa para realmente melhorar a engine, e além disso, já tem uma camada de bibliotecas e módulos que realmente estendem ainda mais a capacidade da ferramenta. Exemplos mesmo é como o próprio Jacob falou, do próprio Block Pattern, do Slide, que ajudam ainda mais o nosso ciclo de desenvolvimento. Além disso tudo, aqui, para dar mais detalhes, é a nossa visão geral da arquitetura do Flutter. Então, a gente tem o framework, que é realmente toda a parte dos widgets que a gente tem toda essa facilidade de utilizar. Então, aqui a gente tem total controle sobre cada uma dessas etapas. Então, por isso que nos dá a liberdade de representar a visão que a gente quer. E a parte da engine, que é onde entra o ski, entra toda a parte da VM do Dart, que a gente tem em C++, que nos facilita ter a performance que a gente enxerga. E aí, muitas vezes a gente fala de Dart. Dart é a linguagem que foi feita para a gente programar os nossos aplicativos em Flutter. E além disso, ele tem três pilares, que ele é otimizado para UI. Então, a gente tem a nossa árvore de widgets, quando a gente está implementando em Flutter, e a equipe do Dart e do Flutter, internamente no Google, elas sentam muito perto e estão alinhadas para que o Dart represente, de uma forma bem certeira, todas as necessidades que o Flutter tem. Então, o Dart está em constante adaptação para que a gente consiga cada vez ter mais facilidade, mais performance dentro do Flutter. dentro do desenvolvimento produtivo. Então, em desenvolvimento produtivo, a gente tem toda a parte de Hot Reload que o Dart deu esse poder para o Flutter para a gente ter toda a parte do State Hot Reload. E além disso, ele é rápido em todas as plataformas. Ele é uma linguagem de programação que o Flutter é baseado, então a gente pode programar back-end, a gente tem todas essas vantagens que a gente pode utilizar o Dart para. E finalizando, como eu falei, eu aprendi recentemente Flutter, faz quase uns sete, oito meses que eu venho aprendendo Flutter, e realmente, diferente de várias outras tecnologias que eu vim aprendendo, a curva de aprendizagem e toda a comunidade é muito diferenciada. E a gente tem vários recursos hoje em dia que facilitam a nossa entrada. Então, a gente tem dois tipos de recursos, a parte toda em inglês, onde a gente tem o nosso canal oficial no YouTube, do Flutter Dev, onde a gente tem apresentações semanais de todos os vídeos, do que é possível fazer com eles. A gente tem o site oficial do Flutter, que tem code labs que a gente pode utilizar, e um passo a passo que vai facilitar para vocês começarem essa jornada. E, além disso, a gente tem a comunidade brasileira, Flutterando sendo o exemplo deles, com vários meetups que ajudam a comunidade apresentando novas práticas, e também com os desafios que a comunidade propõe. Então, a gente tem o Flutter Dev, às vezes, fazendo desafios de como implementar um widget, e muitas vezes o pessoal do Flutterando vai lá e faz um live coding de implementando esses tipos de componentes, implementando outros exemplos que nos ajudam a ver como é possível fazer essas coisas. E, além disso, a gente tem vários cursos aí na web que nos ajudam também para começar esse desenvolvimento. Estou avisando aqui que o meu tempo acabou, mas era mais ou menos para dar um gostinho e dar o palco para a equipe do Flutterando, que tem mais duas palestras incríveis aí para a gente, gente. Muito obrigado e espero que vocês estejam gostando. Aplausos 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 Aplausos